Isso aqui não é de vocês, tá bom? Vamos aqui ver o que nós temos para hoje, né? Então, a gente vai ver aqui no nosso paulinho aqui. Nossa aula é a aula de número... Sempre eu perco o papel. A aula não. Sétimo ano, 67. A gente vai resolver, pessoal, vai continuar aqui no livro, na página, nas questões do livro. Eu vou pedir até para vocês marcar essas questões, que são questões bem importantes para vocês, dentro da realidade que a gente tem da prova, né? Então, eu queria que vocês fossem aqui, a página... Não sei se eu termino logo aqui... Vamos ficar na mesma página aí, 98. A gente vai ver que abre o CDER. A gente vai ver que abre o CDER. A gente vai ver que eu vou fazer aqui, né? Essa questão do CDER eu não resolvi. Não, vamos fazer essa aqui, não. Isso aqui é coisa demais. Não vai dar tempo. Vamos para a página... Página 81. A gente já resolveu essa questão aqui, ó. Essa questão do passo... A passo. Eu quero que você estude a questão 1. Né? Aí, depois que você estudar a questão 1, você vai... Fazer a questão da aplicação. Aplicação também é questão 1. E aqui eu vou escrever uma aqui para a gente aqui, ó. Certo? Isso aqui é uma questão parecida com essas duas aqui. Represente... Está aqui. Exemplo 1. Represente... Minha letra está ruim. Represente... Né, gente? Espera aí. Alge... Algebricamente... Algebricamente... Presente... Algebricamente... A linguagem... A linguagem... Corrente... Abaixo. Que linguagem é essa? Essa coisa aqui tem que vir destacada. Ou vem em negrito, ou vem... Vem aqui de uma cor diferente, né? Na prova. Aí você vai colocar assim, ó. Dois... Quintos... De um número... Dois quintos de um número... Adicionada... Adicionada... Adicionado... É... Quatro unidades. Aí está aqui as alternativas, certo? A A. Eu vou colocar assim, ó. A B eu vou colocar assim, ó. A C vai ficar assim, ó. E a outra eu vou colocar assim. Pronto, ficou assim, ó. Letra A, dois quintos de X mais oito. Letra B, dois quintos de X mais quatro. Letra C, dois quintos de X mais quatro. Ah, não. A B eu coloquei cinco quintos de X mais quatro. Aí a C, dois quintos de X mais quatro. E a D, menos dois quintos de X mais quatro. Vocês têm dois minutos para resolver essa questão aí. O que que é isso aqui, professor? Ele está pedindo para você transformar a linguagem corrente, a língua portuguesa em língua matemática. Linguagem algébrica, né? Dois minutinhos para vocês aí. Marcado aqui no relógio. Eles estão por aí, eu não tenho nada. Obrigado. 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 Alguém conseguiu, pessoal, resolver aí? Pode colocar aí no chat, viu? Opa, apareceu uma resposta aqui. Opa, não está aparecendo mais resposta. Muito bem. Não estão dizendo que aí tem C. AD é menos 2 sobre 5. É, AD é menos 2 sobre 5, X mais 4. Aí aqui tem gente dizendo que é C. C. Gente dizendo que essa questão é muito fácil. Ainda bem, né? Pelo menos na prova vocês não vão ter dificuldade, né? Tem gente dizendo nessa altura que o campeonato não sabe resolver. Então vamos lá. Não tem problema não. Ó. Professor, que conceito é esse aqui? Esse conceito que a gente está estudando está exatamente, está exatamente na página... Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Ó o estágio. Página 78. Na página 78 ele vai trazer esse conceito aqui. Então, aí tem essas questões já feitas que eu fiz, né? Isso aqui é só duas das que eu fiz aqui dessa página 81 e 82. Eu fiz várias questões. É bom que se diga aqui de passagem. Então o que acontece aqui, ó. Ele está querendo saber o que é isso aqui que ele quer saber, ó. É 2 quintos de um número. Se eu não sei quem é o número, eu não sei quem é o número, eu vou chamar de x. Se é 2 quintos de, de alguma coisa, de é multiplicação. É multiplicação, é vezes. Então eu vou colocar 2 sobre 5. 2 quintos é escrito assim. E aí, de um número é vezes o número que eu chamei de x. Aí aqui, para eu não colocar vezes como um xzinho, eu vou colocar um ponto. Pronto, eu já tenho aqui a metade. Já dá para eliminar a B, porque aqui é 5 sobre 2, né? Não dá certo. E dá para eliminar a D, porque é menos 2 quintos. Eu não coloquei menos 2 quintos, eu coloquei só 2 quintos. Então, ou é a A ou é a C, né? Aí ele está dizendo aqui que é adicionado 4 unidades. Adicionado é somando. Então eu somo alguma coisa aqui, ó. Mas que coisa é essa? 4 unidades. Então 4 é isso aqui, ó. A expressão é essa, ó. Tá bom? Qualquer menino aqui do quinto ano resolve uma questão dessa aqui. Quinta série essa questão aqui. Quinta série. Tá bom? Então essa questão aqui é mega fácil. Você tem aqui também, se você quiser aprofundar, você pode colocar também a questão 5 dessa aplicação também. É só pegar a 1 e a 5 da aplicação que vocês dão conta aqui dessa questão aqui. Tá bom? Tem alguém copiando? Se tiver, avise que eu vou apagar. Então esses conceitos, gente, de adicionando, somado, diferenças, subtraído, aumentado, diminuído, né? Esses termos aí vocês têm que substituir por operadores, mais, menos, vezes, certo? Então vocês têm que ir de acordo com a linguagem corrente, né? Essas 5 aqui eu fiz para vocês e estou pedindo para vocês marcarem. Já está resolvido, eu não vou resolver. Aí a gente vai exatamente agora para a página... Página 90. Página 90. Na página 90, eu quero que vocês marquem essas duas questões aqui, ó. Duas questões da... Não é passo a passo, não, tá? Deixa eu ver se passo a passo tem alguma interessante aqui. Deixa eu dar só uma olhada aqui para a gente ver. Não, não. Essas de passo a passo não convém, não. Você vai marcar na página 90 essas questões da matemática, matemática mais. Vai marcar para você estudar a questão 4 e a questão 5. Vai marcar para estudar 100 dias aí, certo? Deixa eu apagar essa daqui, porque esse aqui é da outra. Pode apagar o exemplo 1, pessoal, aí. Deixa eu ver como é que está aqui. Só um momento. O pessoal está pedindo aqui. Deixa eu só terminar aqui a frequência, então, aí eu apago o resto. E aí, deixa eu ver como é que está aqui. Vou lá, hein? Pronto, pode ir. Deixa eu só organizar aqui mais esse quadro, pessoal. A questão que diz, passa. Página 90, a gente está na página 90. Você vai ficar aqui na matemática mais, essas questõezinhas aqui, ó. Vai ficar com questão 4 e questão 5. Aí eu vou montar aqui uma estrutura aqui para a gente, tá? Vou montar aqui uma estrutura aqui para a gente. Deixa eu apagar aqui agora. Vou fazer o exemplo 2. Exemplo 2. Aguenta aí que eu vou resolver aqui, espera aí. Deixa eu pegar aqui o textozinho, né? De cabeça, basicamente. Coloca aqui, ó. O consumo de energia elétrica de uma casa mensal é calculada pela forma. Aí aqui o consumo eu vou chamar de IC, de consumo. Eu vou colocar é eu vou colocar A vezes T vezes vezes P dividido por mil. Aí, professor, quem é essas letras aqui? Deixa eu dizer o que são, né? O A é quantidade de aparelhos da casa. O T é o tempo em horas. durante o mês. Não, tá errado aqui. O tempo em horas de funcionamento. Não, tá assim. Dos aparelhos Sabe que aparelhos elétricos, né? Energia elétrica, até. Especificar aqui, tempo em horas de funcionamento dos aparelhos elétricos no mês. Vai vendo. E o P é a potência total dos aparelhos. dada em lote. Lácte. Pronto. Ok? Pronto. Eu tenho uma fórmula. Ele vem falando aqui a estrutura da fórmula. C, eu já disse que é consumo, né? Se você quiser colocar, ter consumo mensal de energia. Tá bom? Ok? Ok. 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 Até aí, tudo bem? Pode apagar aqui. Não apaga. Não entendo. O Iego disse não entendo. Pode. Não entendo o que? Pode o que? Aí a raiz não é... É. Entendi. Deixa aí. Então, a gente deu uma fórmula. Está dizendo aqui. O consumo de energia elétrica de uma casa mensal é calculada pela forma. Essa forma aqui. ou fórmula C de consumo é igual a ATP sobre mil. Aí C é igual ao consumo mensal de energia ou A é a quantidade de aparelhos da casa ligados, obviamente. T é o T penhoras de funcionamento dos aparelhos no mês e P é a potência total dos aparelhos dada em watts. Ou watts. ATP ficou aquelas células de defesa, né? Não tem? As ciências aí vocês estudam, né? Células de defesa? É ATP? Acho que é ATP que chama. É alguma coisa da ciência aí. Não lembro direito. Aí quando eu fazia o ensino fundamental já faz um bocadinho de tempo, né? Ok? Vocês terminam o ensino fundamental com média de idade de 15 anos. Eu tô com 33. Então são o quê? 18 anos atrás, né? 18 anos atrás. Eu não lembro direito. ATP, células de defesa, quem não estiver enganado. Deixa eu pesquisar aqui no pai da gente. É o pai. O Google, né? Pronto, pronto. Tá o quê? Deixa eu continuar a questão aqui. Pronto aí? O consumo de energia elétrica de um acaso mesmo sai calculado pela fórmula. Tá aí a fórmula. Aí eu disse todo mundo aqui. Aí coloca aqui, ó. Vamos supor, vamos considerando. Vamos, vamos. supor que que há um chuveiro ligado duas horas por dia certo? e cuja 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 potência é de tá aqui mil watts chuveiro geralmente é bem potente. Vamos supor que há um chuveiro ligado duas horas por dia cuja potência é de mil e dez lâmpadas dez lâmpadas dez lâmpadas dez lâmpadas ligadas durante durante oito horas por dia cuja potência cuja potência total total das lâmpadas é de cerca de cerca 240 lojas certo? desse modo desse modo qual o consumo dessa casa pronto, tá aí vou apagar essa parte aqui qual o consumo dessa casa desse modo qual o consumo especificar mais aqui qual o consumo em kilowatt hora dessa dessa casa no mês beleza se estiverem prontos aí vocês avisam pronto, o que eu escrevi aqui tá pedindo pra eu repetir o que eu escrevi essa parte aqui vamos supor vamos supor que há um chuveiro vamos supor que há um chuveiro ligado duas horas por dia vamos supor que há um chuveiro ligado duas horas por dia cuja potência é de mil watts vamos supor que há um chuveiro ligado duas horas por dia cuja potência é de mil watts e dez lâmpadas ligadas durante oito horas por dia e dez lâmpadas ligadas durante oito horas por dia vou entrar aí o que tem depois de consumo é qual o consumo em quilowatts é kwh quilowatts hora dessa casa no mês então vamos supor que há um chuveiro ligado duas horas por dia cuja potência é de mil watts e dez lâmpadas ligadas durante oito horas por dia cuja potência total das lâmpadas é de cerca de duzentos e quarenta watts desse modo qual o consumo em quilowatts hora dessa casa no mês vamos resolver aqui a ideia é você vai para a fórmula qual foi a nossa fórmula nossa fórmula foi que consumo é ATP sobre mil o A são o número de aparelhos certo aí você já vai pegar aqui o número de aparelhos é o que é um chuveiro mais dez lâmpadas né um chuveiro mais dez lâmpadas nessa brincadeira aqui você tem uma quantidade de onze aparelhos né elétrico já encontrei o A o T é o tempo que ele passa ligado certo só que tem um detalhezinho aqui ó o tempo que o chuveiro passa ligado o tempo do chuveiro o tempo do vou chamar assim o tempo do chuveiro chuveiro vou botar aqui é duas horas por dia né mas só que a conta é no mês o mês tem quantos dias trinta dias então você tem que pegar aqui duas vezes trinta que dá sessenta horas você não vai tacar logo aqui lascar logo duas horas aqui não porque tá errado até porque ainda tem oito horas das lâmpadas aí o tempo das lâmpadas ó ela passa oito horas dia só que a conta é no mês tem trinta dias você vai pegar oito vezes trinta duzentos e quarenta horas com roda duzentos e quarenta né três vezes vinte e quatro que dá sessenta zero ó então esse T aqui é o tempo total então você vai somar aqui ó sessenta com mais duzentos e quarenta dá trezentas horas então você já encontrou o A e você já encontrou o tempo que é trezentos aí você vai pra potência o P é potência potência total do quê? dos aparelhos ligados aí você sabe que a potência então aqui ó o tempo T ficou trezentas horas vocês me acompanham aí o chuveiro passa duas horas por dia aqui ó há um chuveiro ligado duas horas por dia só que a conta é mês então eu tenho que multiplicar por trinta porque o mês tem trinta dias isso aqui tá claro aí as lâmpadas é oito horas por dia só que a conta é mês então eu vou multiplicar por trinta ficou duzentos e quarenta duzentos e quarenta mais sessenta trezentas horas já encontrei o A já encontrei o T só falta o P o P eu vou colocar a potência do chuveiro e potência da lâmpada que é das lâmpadas potência do chuveiro é mil e a potência das lâmpadas é duzentos e quarenta então a minha potência total é mil duzentos e quarenta horas pronto eu já tenho todo mundo aqui ó então o que que eu faço eu substituo aqui ó onze trezentos mil duzentos e quarenta tá aí eu resolvo a conta acho o consumo eu vou apagar lá em cima pra resolver aqui o resto do raciocínio a altura deu pra guiar né então ficou assim ó o meu C que é o consumo é igual o quê? ao A que é onze aparelhos um chuveiro e dez lâmpadas vezes o T que é o tempo total que esses aparelhos vão funcionar durante o mês deu trezentos vezes o meu P que é a potência total que é mil duzentos e quarenta que eu somei os mil do chuveiro mais duzentos e quarenta das dez lâmpadas né peraí 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 professor não entendi pronto tá correto o que que eu tô fazendo aqui eu tô dizendo que a fórmula que eu encontro o consumo de energia elétrica dessa residência aqui dessa casa no mês é essa C de consumo é igual ao A que é o número de aparelhos eu coloquei a letra A é igual a o que? setinha número de aparelhos ligados na casa funcionando vocês já lá o que foi que eu coloquei vezes o T o que é o T? é o tempo né de funcionamento do aparelho né e o P é a potência né do aparelho sobre mil dividido por mil isso aqui é a fórmula eu já dei aí o que que eu vi é um chuveiro mais dez lâmpadas então dá onze aparelhos elétricos concorda que uma lâmpada e o chuveiro são aparelhos elétricos então eu conto um chuveiro com dez lâmpadas dá onze aparelhos então eu coloquei no lugar do A o onze aí eu percebi que o chuveiro a pessoa passa duas horas ligadas por dia só que é durante trinta dias a conta é no mês o consumo mensal consumo mês então eu vou pegar essas duas horas num dia e vou multiplicar por trinta pra saber em um mês então ficou sessenta só do chuveiro e as lâmpadas ficam oito horas dia por dia ligada ligadas no caso então eu vou pegar oito horas e multiplicar por trinta deu duzentos e quarenta então a quantidade total de horas que esses aparelhos estão ligados no mês trezentas horas que é os sessenta horas do chuveiro mais duzentos e quarenta das lâmpadas aí deu trezentas horas tá aqui vezes trezentos que é vezes o T aí a minha potência deu mil duzentos e quarenta por quê porque da potência do chuveiro é mil watts e a potência das lâmpadas ele falou aqui a potência total das lâmpadas é de cerca de duzentos e quarenta watts então aqui já tá incluído as dez lâmpadas né eu tava pensando que já tinha que multiplicar aqui mas não é não ele já disse que a potência ele já disse assim que a potência de cada lâmpada duzentos e quarenta como eram dez lâmpadas a gente tinha que multiplicar por dez aí dava dois mil e quatrocentos mas ele disse que a potência total das lâmpadas é de cerca de duzentos e quarenta então ele já somou que as lâmpadas as dez lâmpadas ligadas tem uma potência de duzentos e quarenta então eu somei os mil watts do chuveiro com mais de duzentos e quarenta das lâmpadas deu mil duzentos e quarenta então potência P multipliquei por P e aqui eu boto sobre mil agora é só fazer o que professor só multiplicação antes de multiplicar você pode fazer isso aqui corta esse zero com esse simplifica aí sobrou dois só que tem de trezentos aqui mais dois aí você corta o jato tudo de cima vai ficar só o que onze vezes três vezes mil cento e vinte e quatro sobre um aí você vai fazer onze vezes três dá trinta e três aí você vai ficar cento e vinte e quatro vezes trinta e três vai ficar três vezes quatro doze três vezes dois seis com set três vezes um três aí o restinho que dá continha aqui ó quinta série três vezes quatro doze lá um três vezes dois três com set três vezes um três você faz aqui baixo dois soma aqui né dois quatro dez quatro e quinta e dois quilowatt hora né professor o senhor pode explicar novamente explico ó a questão ela começa o seguinte ela vem dizendo que o consumo de energia de uma casa ela é calculada por essa fórmula aqui ó C é igual a ATP sobre mil o que é esse C o que é esse A o que é esse T o que é esse P eu coloquei embaixo o A eu disse que é número de A aparelhos por isso que é A aparelhos ligados na casa funcionando o T é o tempo que cada aparelho leva leva funcionando tempo ligado o aparelho o P chama P de potência aí eu também especifiquei a potência dos aparelhos A esse mil aqui é fórmula isso aqui já vem na prova aí eu fui na questão ele disse que tem um chuveiro elétrico que ele funciona durante duas horas por dia certo cuja potência desse chuveiro é de mil watts acabou aí depois ele disse que a casa tem dez lâmpadas e essas dez lâmpadas elas são ligadas elas ficam em funcionamento durante oito horas por dia e a potência total das dez lâmpadas é duzentos e quarenta então o A que é a quantidade de aparelhos é a soma de um chuveiro mais dez lâmpadas deu onze aparelhos elétricos aí por isso que eu coloquei onze aqui no lugar do A onze vezes o meu T é o tempo o chuveiro passa duas horas por dia só que a conta não é mês mensal o mês tem trinta dias aí eu peguei duas vezes trinta deu sessenta horas só o chuveiro ele fica ligado durante o mês sessenta horas só que não é só o chuveiro tem as dez lâmpadas as lâmpadas são o que? oito horas por dia vezes trinta duzentos e quarenta horas aí eu somei sessenta horas do chuveiro com mais duzentos e quarenta horas das lâmpadas deu trezentas horas aqui aí eu coloquei aqui a quantidade de horas total T trezentas horas aí eu fui pro P o que é o P? a potência a potência a questão também diz se o chuveiro tem mil e as dez lâmpadas duzentos e quarenta mil mais duzentos e quarenta mil duzentos e quarenta né dividido pelo mil que o mil é da forma esse mil aqui de baixo é da forma aí eu cortei zero saí cortando zero simplifiquei todo mundo aí quando eu corto zero fica onze em vez de trezentos fica três esses dois zeros aqui cortei em vez de mil duzentos e quarenta fica cento e vinte e quatro sobre um então qualquer coisa dividido por um dá aquela coisa né a mesma coisa então eu multipliquei onze vezes três deu trinta e três trinta e três vezes cento e vinte e quatro dá quatro mil e quarenta e dois o que? quilowatt e hora claro que essa conta aqui ficou muito alta isso aqui não é casa é uma empresa de médio poste mas não tinha como sair direitinho porque eu tirei aqui eu criei né tirei da cartola mas o raciocínio que a gente utilizou tá corretíssimo né mas pode ser que tenha casa que gaste isso aí né tiver ar-condicionado todo o canto né tem gente que bota ar-condicionado até no banheiro também então pode ser que a conta chegue a mais de quatro mil quilowatt certo? pra empresa de energia isso aí não é complicação não é até uma boa então essa questão aqui é uma das mais difíceis da avaliação uma parecida lá parecida com essa cinco parecida com essa quatro então vocês anotem matemática mais e aí vocês vejam aí como é que você faz essa resolução deixa eu ver que horas que eu tenho vixi exatamente quinze horas vamos embora né as outras pessoal é só aquele conteúdo que a gente viu equações encontrar a raiz da equação só disso mesmo a gente já tava fazendo só pra dar uma reforçada aqui pra vocês o mais tem muita coisa assim de extraordinário não certo? melhorou aí a explicação? quem quiser ir e sair já pode sair é um intervalo melhorou professor obrigada então tchau galerinha valeu obrigado pela atenção até próxima semana obrigado aí pelo que é me desejando infeliz os professores muito obrigado valeu galera fiquem em paz e aí e aí E aí